Eu sei que acreditaste nas mentiras Que te contavam a tua família Basta que casaste e tens tua vida E eu vivo minha numa mentira Vivo num abirinto sem saída Ao fim de tanto ano ainda tens o mesmo olhar Tua família te escondeu mas eu vou te contar Até a carta que eu deixei partir à minha frente eu vi rasgar Esperei por ti À porta da igreja Esperei Vestido de branco Chorei No dia em que Vias casar Esperei por ti À porta da igreja Esperei Vestido de branco Chorei No dia em que Vias casar Destruíram o nosso amor que ele era puro e era tão sincero Acabaram com o sentimento que eu tinha por ti amor Ele era a sério A tua família tanto tentaram Eles ganharam Nos separaram Ao fim de tanto ano ainda tens o mesmo olhar Tua família te escondeu mas eu vou te contar Até a carta que eu deixei partir à minha frente eu vi rasgar Esperei por ti À porta da igreja Esperei Vestido de branco Chorei Vestido de branco No dia em que Vias casar Esperei por ti À porta da igreja Esperei Vestido de branco Vestido de branco Chorei No dia em que Vias casar Penso em ti Mesmo que não queiras Jurei Jurei por ti À porta da igreja Penso em ti Mesmo que não queiras Jurei por ti À porta da igreja Jurei por ti Mesmo que não queiras Jurei por ti A morte da igreja